Olá, bem-vindo ao quarto episódio de Oishi, um programa dedicado aos snacks japoneses. E hoje temos duas novidades. Pela primeira vez vamos ter bebidas no Oishi. Uma é esta Lemon Squash, que estou meio curioso para saber o que é que vai ser isto. E depois temos a clássica Ramone e esta com sabor a Oishi. Vamos já experimentar e ver o que é que isto sabe. Começamos aqui com o Lemon Squash. Isto tem uma forma muito estranha, uma textura muito estranha. E vou abrir. Parece borracha, parece que é feita de borracha. Exatamente, parece que é feita de borracha. É uma grava de computador sem velocidade. Sem velocidade. Sem velocidade. Isto é muito estranho. É, supostamente aqui dentro está a Lemonade. E eles aconselham, eles dizem que isto é muito forte e para os mais fraquinhos convém misturar água para diluir o sabor. Mais desculpa! Desculpa! Começamos bem. Para aí, para aí! Não mentes muito, não mentes muito com isto. Eu não sei quem é que teve a ideia de fazer esta garrafa, mas não, não. É uma boa ideia. É uma pessoa de bicha. Isto era um medicamento. Espera aí. Espera aí. Espera aí. Isto era muito bom. Está mal. Estás com a metade. Espera lá. O sabor é bom. É muito fixe. Gosto. Sabe a medicamento, mas sabe a medicamento doce. Aqueles medicamentos para as crianças com estes sabores. Isto é muito bom. Aprovado. Gosto. O João gostou? Não, o João não gostou. Não gostou, mas não percebo a teoria de que é muito forte. Pois, não é nada forte. Talhar para os japoneses não estão habituados. É, não sei. Mas isto não... Mas isto tem até o sabor normal. Sim, sim, sim. Mas para nós é arpeada à garrafa. Assim é imitado mesmo a da Coca-Cola. É um sabor naturalmente intenso. E se calhar vou ver uma garrafa desta toda. Se calhar... Já é mais complicado. Não, não pode. Não, não pode. Não, não pode. Apesar de inicialmente estar um bocado receoso. Pela consistência de pegar no espinho. É. Mas este, então. Forma. Aí veio a embalagem. E estamos nós de volta para agora experimentar o único salgado que veio na tal encomenda da Jeff & Craig. São batatas fritas com sabor a alga. É da Kaui. Uma das marcas mais famosas de Sineco japonês. E vamos então experimentar a embalagem. Também. E não tem um mascote em forma de batata. Também. Aqui o Sr. Potato. O cheiro é de alga. Então está lá. Tem aqui as algazinhas. Supostamente. Não diz por que a alga é e é. Mas suponho que seja a Nori. Eu nunca tinha provado logo, mas é não? E também é muito bom. Muito bom. E é que me estou a fazer botar outra fita. Sim, sim, sim. Isto aqui, comparando com as nossas, é tipo aquela, passando a publicidade, aquela que tem camponesa. É aquele formato tipo sagoda de camponesa. E as algas aqui dão um toque mesmo altamente. É um bom semestre. A provar mesmo. Depois com um bocadinho de foco. Gosto? Ah, sim. E agora a aventura começa. Já falei da ramone, que é uma bebida assim, mesmo preferida da desventude japonesa. Bebe-se muito no verão. E esta aqui é com sabor lixa. E vamos tentar abrir isto sem que haja problemas. Isto é engenhoca para abrir aqui. O ramone. Isto basicamente é água carbonada com sabores. Neste caso é o sabor de lixa. E aqui tem uma espécie de berlinde. Vamos fazer pressão para isto, para o gás circular, para depois termos a bebida. Muito igual aos pirulis. Exatamente. Sim. Isto basicamente é um pirulito moderno, não é? Sim. Agora vamos tentar abrir isto. Isto faz assim. Passa. Isto é uma maquineta para abrir. Tem uma bolinha aqui que nós, essencialmente, fazemos força para abrir aqui para baixo. E isto aqui, supostamente, tem propriedades para dar o sabor e essas coisas. Pronto. Agora vamos então experimentar. E a bolinha está só que não há o lixo. Vou guardar a caça. Pronto. O problema da bolinha é que depois... Pronto. Kampai. Não é doce nem mais. Pois. Isto também tem a ver com quem gosta ou não do lixo. O sabor é exatamente igual ao dos bichos. Só que... Não é mole. Porque eu nunca bebi, não é mole. Só que sabe um bocadinho... É água com sabor. É gásosa. Sim, isto é gásosa. É gásosa. Sim, isto é gásosa. É. Com sabor, não é? Como aquelas agora... É, o sabor é um bocadinho. Sim, sim, sim. Sim, sim, sim. Pronto. Isto também, acho que dizem que parece mesmo mesmo bem fresco e sem a garrafada, sabe melhor deste copo. Perda também a piada. Sim, sim. Estarmos a beber isto em copo. Pronto. E a Angela vai ficar aqui com uma garrafa toda gira. Até que não sou muito avançada. Hã? Até que não sou muito avançada. Exatamente. Desde os anos, por acaso, não sei... Como é que isto é para ser. Sei que mais ou menos adapta. Tenho a ideia que foi no início do século. No Japão. Mas isto não é uma invenção japonesa. A bebida ou a qual? Sim, a bebida. A bebida. Acho que foi... Não tenho bem certeza. Mas acho que foi um médico. Irlandês ou assim uma coisa. Mas isto é um bom tema para escrever um artigo sobre isto e propor um site do Clube Otaf. Por isso passei por lá brevemente. Porque eu vou escrever um artigo sobre a história do grande homem. E foi então o nosso quarto episódio de hoje. E pronto. Voltamos daqui a qualquer dia. Tchau.